Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar a atacante que está chegando para reforçar o internacional Estamos falando de Marrone, 23 anos de idade que estava jogando no futebol da Dinamarca E chega para ser mais um atleta colorado No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada europeia Mapas de movimentação histórico como profissional e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação colorada Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos preciso falar com vocês sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação, não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jovem jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Marrone Na atual temporada europeia, temporada 2021 Barra 22 Lembrando que o atleta tem 23 anos de idade, 1,86m E estava jogando pelo Midlands Provavelmente eu pronunciei errado pessoal, mas é uma tradicional Equipe do futebol da Dinamarca, vamos lá 9 partidas nessa temporada Somente uma como titular Nenhum gol marcado, nenhuma assistência Um passe para a finalização Dois arremates, nenhum deles acertou o alvo adversário Despediçou a posse de bola em média 14,8 vezes A cada 90 minutos Ganhou 42% dos duelos, das disputas De bola por cima Sofreu uma faltinha e tomou um cartão amarelo Sem ser expulso nenhuma vez o Marrone Nessa temporada europeia Bem galera, a gente olha Esse quadrinho eu acho que fica bem claro Concluir que o Marrone definitivamente Desde que ele deixou o Brasil Deixou o Atlético Mineiro Ele não conseguiu performar em bom nível Teve essa sua temporada de estreia No futebol europeu e no futebol da Dinamarca E vamos combinar Não é um nível técnico tão alto assim E praticamente não jogou Ficou algumas vezes no banco de reservas Outras tantas nem sequer foi Relacionado nas poucas vezes Nos poucos minutos que ele teve dentro de campo Não conseguiu performar em alto nível Pouco jogou, não marcou nenhum golzinho Na Dinamarca Então não consigo chegar pra vocês aqui Dizer que ele chega no auge Da sua forma técnica Fisicamente até que ele chega preparado Porque tava jogando Jogou recentemente Dentro do mês de fevereiro Pelo próprio Midland Beleza? A nível de posicionamento Estamos chamando o jogador de atacante Joga por dentro Como um camisa nova E pode ser um ponteiro Jogando pelos lados Afinal de contas Qual função ele pode exercer? Chamo na tela Pra gente ver Mapas de movimentação Mapas de calor, pessoal Do Marrone Na temporada de 2021 Jogando pelo Galo Antes dele ir pra Dinamarca E na temporada de 2020 Quando ele inicia pelo Vasco Também joga pelo Galo Suas últimas duas temporadas No Brasil Em 2020, pessoal A gente percebe que ele jogou Bastante como atacante Pelo lado esquerdo Também foi Um centroavante Foi um falso 9 Em muitas oportunidades Principalmente Com o Jorge Sampaoli O Galo em 2020 Sofreu muito com a ausência De um centroavante Então muitas vezes O Marrone ocupou Essa função Já na temporada passada Aqui no Brasil 21 antes dele ir pra Dinamarca Ele foi mais um atacante Pelo lado esquerdo O Galo recebeu Reforços consideráveis Pro comando do ataque Então ele não precisou mais Atuar nessa função Acabou jogando mais Pelo lado esquerdo Que foi a sua Posição de origem Digamos assim Quando ele surgiu aqui No Rio de Janeiro No Vasco da Gama Mas Pela experiência em 2020 Ele pode ser tanto Um falso 9 Ou um segundo atacante Também pode ser um atacante Do lado de campo Preferencialmente Pelo lado esquerdo Tá bom? Show de bola Felipe, agora sim Entendemos O posicionamento O posicionamento do jogador Vimos como ele tava jogando No futebol europeu Mas e seu passado? No Brasil tem 4 temporadas Com um profissional jogando Aqui em solos brasileiros Será que ele teve um desempenho Melhor do que esse Que a gente viu No futebol da Dinamarca? A resposta pra vocês Já está aparecendo na tela Pra gente conferir Um pequeno histórico Pessoal As últimas 4 temporadas De Marrone Como atleta profissional Que são todas as temporadas Se a gente somar Com essa da Dinamarca Todos os seus jogos Como atleta profissional Desde que deixou a base Do Vasco da Gama Vamos lá 2018 Ano que ele surge Do Vasco Faz 13 jogos 3 como titular Um gol marcado Uma média de um gol A cada 403 minutos Tava surgindo ainda né pessoal Não conseguiu Mostrar muita coisa 2019 Vai sim Uma temporada que ele inicia E termina Jogando pelo Vasco da Gama 56 jogos 52 como titular E 9 gols marcados Uma média De um gol a cada 495 minutos Pra um centroavante Não é uma média legal Mas lembrando pessoal Nessa época Ele ainda não atuava No comando do ataque Então A gente percebe Mais pela minutagem Que ele foi sim Uma peça importante Do Vasco Que foi um titular absoluto Ao longo de toda a temporada Vem 2020 Ele iniciou ano pelo Vasco Que se transfere Para o Clube Atlético Mineiro Ele faz 51 jogos Somando as duas equipes 26 como titular E marca 6 gols Com uma média de um gol A cada 401 minutos Aqui sim foi uma temporada Que ele teve Uma parte razoável né Atuando como camisa 9 Como centroavante 2021 Aquela metade de temporada Antes dele sair Pra Dinamarca Também pelo Galo 25 jogos 9 como titular E 4 gols marcados Uma média de um gol A cada 250 minutos Nem chega a ser uma média peça Mas também não foi a temporada completa Jogou Aquele iniciozinho Que é mais aprazível Com o estadual Copa do Brasil Não chegou a encarar Libertadores e Brasileiro Até o final do ano Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Marrone Pra reforçar o Internacional Bem galera Principalmente Por esse último quadrinho A gente consegue perceber Que o Marrone é um jogador Que tem potencial É um atleta jovem ainda 23 anos de idade Que principalmente 2019 e 2020 Teve uma alta minutagem Foi titular muitas vezes Do Vasco Que é uma equipe que hoje Tá fragilizada Do futebol brasileiro Mas em 2020 Jogou bastante Por um galo forte Que brigou pelo título Do Brasileirão Pode jogar pelo lado do campo Pode ser centroavante Então é um jogador Que eu vejo potencial Mas na minha opinião Ainda tá longe Eles são um cara pronto Um cara que chega Pra ser titular Do Internacional Com certeza Sem dúvida alguma Vejo como uma aposta Uma aposta interessante Eu não tenho ainda Total ciência Dos valores envolvidos Nessa negociação Se ele estiver chegando Num custo acessível Com um contrato Bem amarradinho Pro Internacional Acho sim Uma aposta interessante Se ele estiver desembolsando Uma alta cifra Pra contratar o jogador Sinceramente Eu acho que é muito dinheiro Investido no jogador Que a gente não tem A mínima certeza ainda Se vai despontar Mas Pela possibilidade de evolução Por ser um jogador Que já mostrou Predicados Em outros momentos Acho uma aposta interessante Só a questão do valor Que a gente tem que ver Pra poder fazer Se é uma boa aposta Ou uma aposta ruim Mas a princípio Tecnicamente Acho uma aposta razoável Beleza? Dei a minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor colorado Se gostou Dessa contratação Se você ficou animado Ou desanimado Vendo esse scout Conheceu nosso canal Já conhecia? Deixou o like Se inscreveu Comenta aí também Que isso me ajuda demais Torcedor do galo Baixo da gamba Que quiser deixar um comentário Sobre o atleta O espaço Tá 100% liberado Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Aquele grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De se inscrever no canal Deixar o like E claro Ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.